Olá gente do canal, seja bem vindo para mais um vídeo aqui na oficina do artesão Mestre Pintas, uma árvore florida, que linda, maravilhosa. Por trás das flores, a gente está pingando, o tempo está meio bonito para chuva, e eu vou mostrar um pouco lá dentro da oficina. Se a gente quiser visitar a oficina do artesão Mestre Pintas, aqui é o muro do batalhão, lá tem sete bolinhas. E vamos para o vítima. Aqui já dá para ver as carrancas lá dentro, e até daqui a pouco. Vou mostrar algumas peças que estão paradas aqui. Já faz muito tempo, o pessoal começa, mas falta tempo para terminar as obras. A gente vai ficar sem parar. A gente vai deixando o seu like, e se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos. As peças exclusivas, só falta terminar. Aqui ó, não está saindo uma peça na cara, o formato de mulher. Gatinho também, faltam terminar. A obra exclusiva, obra de arte. Tem obra parada aqui em todo canto, deixa eu entrar aqui. Mais outra ali, está meio escuro, está no chão, tudo parado, falta de tempo. Levo essas obras para fazer, mas essas daqui vão ficando aqui ó, tudo obra parada. Muitas obras. Então vai deixando o seu like, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos. Oficina de artesão West Quintas, em Petrolina, Pernambuco. Ficando com mais um vídeo por aqui, e até o próximo vídeo.